O clima de Natal já tomou conta do Master Sonda Shopping em Erechim. Enfeites coloridos e guirlandas decoram os corredores e a praça de alimentação. O maior centro de compras da região está preparado para receber os clientes. São 30 lojas num só lugar, com diversas opções para presentear quem você ama. O amplo estacionamento e a variedade de restaurantes deixam o local ainda mais aconchegante. E você ainda pode desfrutar de uma programação cultural para encantar os olhos e o coração. A programação natalina já inicia neste sábado a partir das 7 horas da noite. Serão 20 dias de muita música, dança, teatro e, é claro, a presença do Papai Noel. Para receber um dos personagens mais queridos desta época do ano, foi organizado um cantinho bem especial. Aqui as crianças vão poder conversar, tirar fotos e ainda escrever e entregar cartinhas ao Papai Noel. A programação cultural diária do Shopping, você pode conferir no site do Master ou no Facebook. Então não esqueça, Master Sonda Shopping, o melhor Natal pertinho de você!